Parabéns, viu? É um orgulho, eu sou porto Felicense também, é um orgulho para nós, é um orgulho para nós ver o sucesso que vocês estão fazendo. Só que o ouvinte está ligando, está reclamando, que eu estou falando demais, elas querem ouvir, então uma música completa agora, por favor. Tem razão, uma música completa, não só a primeira parte, mas eu gostaria, eu acho de extrema importância nós destacarmos o seguinte, só para se ter uma ideia do nível de excelência deste grupo, elas conseguiram o prêmio da APCA, a APCA é a Associação Paulista de Críticos de Arte. Então quem escolhe os grupos, quem dá a premiação, são pessoas extremamente ligadas à arte, à cultura e que têm um rigor enorme. Então o prêmio da APCD, da Associação Paulista dos Críticos de Arte, vale e vale muito, e não é para qualquer um, e elas já conseguiram. O primeiro, eu tenho certeza, que vai, é o primeiro de muitos que vem por aí. Pois não, Romano Martins, é mais uma música, vamos lá então, com mais uma música aqui, do Choro das Três, no Jornal do Banho da Jovem Pan, Sorocaba. Vai mais uma música minha, que foi a primeira música que a gente tocou junto, que é minha, que é a Bolinha de Gute. É, vamos nessa então, compositora do grupo. Essa vai inteira. Isso. É, vamos nessa. É, vamos nessa. Maravilha, hein? Maravilha. Maravilha. Obrigado.